No último treino do Piauí, na Toca do Rato, o elenco fez um trabalho físico e tático para dar mais resistência aos jogadores e acertar o posicionamento. Tudo visando o estadual Sub-20, competição importante do calendário do Enxuga-Rato. Nós estamos priorizando um trabalho físico, aproveitando que fizemos alguns amistosos durante a semana. Então a gente está só alinhando alguns pontos, principalmente a parte física, que a gente sabe que é fundamental na competição como essa, que ela vai prevalecer durante o jogo todo. E aí, a priori, a gente vai, logo em seguida, a parte física, a gente vai trabalhar a parte tática, né? Continuando com o trabalho do nosso treinador, o Pedro Paulo. O Piauí aposta em um elenco prata da casa e a direção do clube aguarda mais peças para fechar o time que vai buscar o principal título do futebol de base do estado. Já estamos há uns dois meses nessa montagem de elenco. No começo foi feita uma série de avaliações, recebemos vários atletas aqui. E foi sendo montado até que a gente já, hoje, está com 99% montado. Acho que ainda vai chegar mais umas duas peças aí para fechar o elenco para essa competição do Piauíense da Série B. E a maioria dos atletas é prata da casa, do Piauí, da região aqui. Os treinos têm sido acompanhados de perto por Wallace Lemos, coordenador da base e técnico do time profissional do Piauí na Série B do Piauiense. Aliás, parte deste elenco sub-20 vai ser utilizado na disputa da segunda divisão. Então, acredito que vai ser uma competição bem parelha, né? Tivemos várias equipes participando, tanto da capital quanto do interior. Acredito que vai ser um grande campeonato. Entre os atletas, o desejo é começar bem a competição com vitórias sobre o primeiro adversário, o CAP. E também eles buscam se destacar em campo, para quem sabe subir para o time profissional do Rubro Anil. A gente vem vendo uma crescente muito boa aí, no sub-20. O professor Wallace, que é o treinador do profissional, vem observando a gente. E a gente vem trabalhando muito forte para que a gente possa estar no profissional também. Expectativas melhores possíveis. Graças a Deus a gente está vendo um grande desempenho. Trabalhando todos os dias, evoluindo. Conseguindo manter o nosso foco para a estreia. sair com a vitória, que é mais importante, contra a grande equipe que é do CAP. Todo mundo sonha um dia jogar profissional. Então, tenho certeza que sim, é um objetivo nosso. Cada um que está trabalhando todos os dias para poder chegar no profissional e também dar resultado.